O que motivou essa situação toda que ocorreu foi por conta do tráfico de drogas, que é um crime federal. Junto com as forças de segurança do município, a Polícia Federal hoje consegue mapear, fazer um, como eles falam, de mancha criminal, de por onde é entrada a maior parte das drogas no município, se é por região terrestre ou se é pelo mar? Temos sim. Essa guerra que iniciou ontem, vamos chamar assim, que acabou vitimando o policial militar, ela teve por briga de facção. A ADA, que é uma facção instalada em Macaé, que é predominante no município de Macaé, tentou invadir uma área do comando vermelho. E aí gerou essa questão que estamos vivenciando. A droga, a maioria da droga, o Macaé chega por terra. A gente tem, acompanha esse trabalho, a gente faz um trabalho de inteligência muito forte, junto com a Polícia Militar, e consequência com a Polícia Civil, onde desvagam as ocorrências. Continuamos trabalhando, e vamos continuar trabalhando firme, e vamos dar a pronta resposta a esses indivíduos.